Novo, Lady Zen. Vamos lá conhecer essa personagem. Top. Lady Zen. Lady Zen é uma maga poderosa com habilidades de controle de grupo e uma boa capacidade de causar pressão. Top. Vamos conhecer ainda mais ela. O dano causado pelas habilidades dela gera uma marca. Não subestime estas marcas. Se o acúmulo delas chegar a 3, o alvo de Lady Zen sofrerá dano mágico e um efeito de congelamento. O controle de Lady Zen sobre a água é excelente. Ela pode invocar um pilar de água para causar um forte impacto. Os inimigos atingidos pelo pilar não só serão feridos, mas também serão lançados ao ar. Além de invocar pilares de água, Lady Zen também é capaz de lançar poderosos jatos de água que ricocheteiam entre os inimigos até 6 vezes enquanto causam dano. Lady Zen libera o espírito da água, repelindo tropas inimigas em seu caminho. Ao atingir um herói inimigo ou no fim de seu trajeto, são formadas poças de água que causam dano ao longo do tempo e reduzem a velocidade de movimento dos alvos. O efeito de ricochete da habilidade 2 da Lady Zen a torna uma boa heroína para se usar na selva. Quanto mais inimigos houverem em proximidade uns dos outros, mais fácil será para ela aplicar suas marcas e efeito de congelamento. Top, Lady Zen é top. Tchau!